Aguinha boa nesse calor aqui na produtora, pessoal, mesmo tendo ar-condicionado, tá bem calorzinho. Eu quero vender agora essa caneca da TV do vendedor pra você, nesse momento. Quanto que vocês me dão? Quanto? 10 reais? 100 reais? 1000 reais? Você não me dá nada? Pois é. Ou no momento oportuno, nessa mesma caneca, cheia d'água, quanto que você daria se você tivesse acabado de cair de avião no meio do deserto Saara, morrendo de sede? Criou valor, né? Pois é, então, a gente deve entender que quando a gente ouve essa objeção tá cara, ou a gente vende preço, ou a gente vende valor. Vocês perceberam que eu estou com o meu livro aqui, o Best Seller, Sucesso em Vendas com Motivação, num dos capítulos principais desse livro eu falo muito sobre preço e valor. O que você tá vendendo? Porque quando o cliente chega pra você e fala, o que é caro para você? Na verdade, não é o cliente que vai falar, é você que vai falar para o cliente. O que é caro para você? Você vai detectar preço ou valor. Se o cliente estava pensando em uma unidade monetária, mil reais, e você tá cobrando dois mil reais, você vai ter que, neste momento, falar todas as características do produto. Ou seja, você tá vendendo uma cadeira. Quais as especificações técnicas dessa cadeira? Ah, é de madeira, tem peça de alumínio, de ferro, só que só isso não vende. O que vende é o storytelling, é a criação de história, que é o benefício. Os benefícios dessa cadeira. Cadeira ergonômica, não dói, ela se aplica exatamente ao formato da sua coluna, exatamente, não te deixando cansado ao final do dia. E o V de CBV, que é o V de vantagens, que essa cadeira tem e a concorrente dela não tem. Uma vez você detectou isso, ou as características, os benefícios, as vantagens, você começa a entender essa trilogia. Quando o preço é igual ao valor, o que acontece? Na cabeça do cliente é justo. Quando o preço é maior que o valor, vejam vocês, na cabeça do cliente é caro. E quando o preço é menor que o valor, na cabeça do cliente é barato. Então você tem que detectar nessa penúltima dica, mais valor, mais benefícios na cabeça do cliente, do que preço. Pense nisso e vem pra última dica. Vem!